Bom dia, eu pediria que você abrisse a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas capítulo 22. Nós vamos ler a partir do verso 14. Lucas 22, 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Verso 17. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças. Partiu e deu aos discípulos, dizendo, isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Louvado seja Deus, porque enviou Jesus como a única possibilidade de nós que estamos aqui nesse lugar hoje. A gente pode afirmar com toda a convicção, nós não precisamos ser escravos de medo algum. Nós somos filhos de Deus. Fomos comprados por um preço muito caro, pelo sangue de Jesus. Nessa cena, Jesus está estabelecendo um dos maiores ritos do cristianismo. O batismo e a ceia do Senhor são os ritos que repetidos desde a época de Cristo. Transformam a nossa vida como cristãos, numa vida em família. Homens e mulheres que creram, homens e mulheres que confiaram nessa verdade, se reuniram em volta das mesas. Há anos atrás, há centenas de anos atrás. E crendo nessas palavras, confiavam que pela fé, ao se achegarem perto da mesa, participarem da ceia. Eles anunciavam a morte do Senhor até que Ele voltasse, porque Jesus havia dito. Eu não vou comer mais com vocês. Eu não vou beber mais com vocês. Essa é a nossa última refeição. Mas Ele quis dizer o seguinte, façam isso sempre, em memória de mim. Porque a próxima refeição que eu tiver com vocês, eu vou estar sentado à mesa junto com vocês. Isso aqui é uma memória, mas também é uma esperança. E é esperança para todos nós. Esperança para todos nós que estamos nesse lugar. Por que nós decidimos encerrar o ano com uma ceia? Porque nós celebramos nesta igreja, a vida de Cristo. Nós não adoramos um Deus morto. Nós celebramos um Jesus que está vivo e está aqui presente todos os dias. E está aqui nesse lugar agora. O Espírito Santo toma o nosso coração para a gente reconhecer. Que se não fosse por Jesus, para Jesus, através de Jesus e em Jesus, nenhum de nós estaria aqui. A misericórdia de Deus nos trouxe até aqui, louvado seja Deus por isso. Sua família está unida, louvado seja Deus por isso. Se você tem condições de estar aqui para adorar o Senhor, louvado seja Deus por isso. Três palavras, eu quero deixar para você pensar sobre a ceia. E as três palavras se encontram na fala de Jesus, nos momentos finais deles. Se você lê o Evangelho, João capítulo 13 até o 17, Mateus, Marcos, Lucas, os últimos capítulos, Jesus repete essas palavras. E são palavras importantes para a gente lembrar aqui, na ceia, nesse momento. Jesus fala muito sobre paz. Paz. Ele chega perto dos discípulos e Ele deseja sempre paz. Não tenham medo. Quantas vezes Jesus repete isso? Não tenham medo, homens de pequena fé. Não tenham medo. Eu falo essas coisas para vocês porque eu quero que vocês tenham paz no coração de vocês. Jesus era a própria paz. Ele dizia, o mundo dá paz. Mas eu não dou paz que nem o mundo dá. Minha paz é diferente. Eu sou a paz de vocês. Nesse contexto, nos Evangelhos, quando Ele termina a ceia, Ele fala, a minha paz eu vos deixo. Eu digo essas coisas para que vocês tenham alegria completa. Paz no coração. Paz é símbolo da presença de Deus na nossa vida. É ou não é? Paz vive e sente aquele que tem Deus guiando a vida. Pode estar, como diz a música, caindo o mundo. E tem gente que tem fé e consegue ter paz no coração. O inimigo tenta acusar você, dizer que você não merece, não pode, não precisa, não consegue. E quando Jesus vem e abraça você, você sente paz. Quem aqui já sentiu paz quando saiu de uma oração, se sentiu perdoado, se sentiu acolhido por Deus? Enquanto eu cantava, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. É porque eu creio que nada separa a gente do amor de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque muita gente vem a uma ceia e não tem paz no coração. Muita gente participa de um símbolo religioso que não tem poder em si. O símbolo é para apontar para uma realidade espiritual. O símbolo do pão e do vinho não causam em você efeito espiritual algum. Mas a tua fé aponta para um símbolo, aponta para um modelo, aponta para uma realidade. Que acontece no coração quando você crê. Alguns vêm para a ceia e não vêm em paz. Eu me lembro muitas vezes e muitas mesas como essa em minhas igrejas, por onde passei como membro. Eu queria fugir da Santa Ceia. Porque eu achava que eu não estava bem com Deus. Eu estava longe de Deus. Ou que neste ano eu não merecia participar de uma ceia que era para os santos. Queridos, se a ceia fosse para os santos naquela noite, só Jesus teria comido. A ceia é símbolo de que todos nós temos hoje paz com Deus e acesso a essa paz contínua no coração. Se você está aqui, se sentindo de alguma forma distante do propósito de Deus para a sua existência. Louvado seja Deus porque você entrou nesse lugar. Porque ao participar desse símbolo, crendo que essa paz é gratuita. Que você saia daqui com a alegria da salvação. Paz. Uma palavra importante. A Bíblia diz, em Jesus, Deus estava reconciliando consigo todos os homens. Para a gente poder ter o que com Deus? Paz. Paz com Deus. Não tenha medo de Deus. Se tem alguém aqui que não se sente bem com a ceia. Ou quer pedir perdão para alguém antes. Ou quer deixar o coração em paz. Faça isso aqui agora. Agora. Aproveite essa chance para fazer isso aqui agora com Deus. Segunda palavra. Jesus deu graças. Antes de partir o pão, Ele dá graças. Agradeça a Deus. Porque Ele é o seu Deus. Agradeça a Jesus. Volte sua mente nesse dia aqui agora. Para Cristo Jesus. A Bíblia diz que nele nós nos movemos. Nós existimos. Neles nós caminhamos. Em Jesus a gente é alguma coisa. Em Jesus. Então volte sua mente para Cristo aqui. Não deixe esse símbolo passar por você hoje. Busque a paz de Deus. Na presença do Espírito Santo. E agradeça. Dê graças. Agradeça a Deus. Você tem motivos para agradecer a Deus nesse ano? Você vai encontrar. É só contar as bênçãos. Como diz o hino. Que você se surpreende de quantas são. Louve a Deus. Ele cuida de você. Ele ama você. E tudo que a gente precisa nessa terra. Jesus já providenciou para nós. Busque em primeiro o reino de Deus. E o resto todo ele vai acrescentando. Você tem paz e pode agradecer. E uma última palavra. Jesus desejava paz. Agradecia. E ele repartia. Como modelo de vida. Você sabe que repartir é tão importante? É tão importante o gesto de Jesus repartir o pão. E se eu pudesse a gente repartir o pão aqui. Cada um pegava um pedacinho e ia passando. Ia demorar muito. Mas ia ser bonito. Sabe por quê? Porque eu quando pequeno ouvi que a salvação era individual. Alguém já ouviu isso? Salvação é individual. Ou seja, cada um cuida do seu. Em um aspecto sim, querido. Você pode aceitar ou rejeitar sozinho. O que Jesus tem para você. Mas em todos os outros. A salvação é vivida em família. A salvação é vivida em comunidade. Nas relações. Ninguém se salva sozinho. A gente aprende a perdoar. Quando alguém é com a gente. A gente aprende a amar. Quando alguém tem disponibilidade. E pede o nosso amor. Ou deseja o nosso amor. Ou nem merece. E a gente aprende a amar assim. Partilhar a salvação é tão importante. Para Jesus. Quanto para nós nesse lugar. Por isso a mesa no centro da igreja. Queria que vocês se juntassem em famílias hoje. Você está longe do pai ou da mãe. Tem famílias que estão sentadas juntas. Tomem a ceia em família. Mais do que paz. Mais do que gratidão. Aprendam também a partilhar essa alegria da salvação. Juntos em família. Eu me lembro de uma ceia. Eu termino com essa história. Jesus no caminho de Emmaus. Os discípulos não reconheceram ele. Você lembra dessa história? Não sabiam quem ele era. Quando ele parte o pão. Eles olham e falam. Era ele. Ele estava com a gente. Quando ele reparte o pão. Eles se lembram. Era ele. Nosso coração estava aquecido. A gente não sabia quem ele era. Fui numa ceia um dia. Numa outra igreja. Que não é adventista. Eles tem um outro costume naquele lugar. Na hora da ceia. O pastor falou sobre. A paz. A gratidão. Falou sobre palavras. Da ceia. Da memória de Jesus. Ele falou sobre partilha. E uma senhora. Uma senhora. Bem idosa. Se levantou. E ela veio até mim. Entregou o pão dela pra mim. Repartiu o pão. E me deixou um pedacinho. E ela me disse assim. Filho. Que você nunca desanibe desse caminho. Aí eu já comecei a chorar antes da música. É ou não é? A mulher repartiu comigo o pão. E deu na minha mão. Isso é salvação. É paz pra todos nós. No coração. É gratidão. Mas também é. Responsabilidade na família espiritual que nós temos. Que sentido tem uma mesa farta. Num natal. De uma casa. Onde não há família em volta da mesa. Que sentido tem uma eternidade. Ao lado de Cristo. Presente numa ceia. Se a tua família espiritual. Não estiver na mesa. Hoje é dia de celebrar em família. O nome de Jesus nesse lugar. Hoje é dia de louvar a Jesus. E agradecer. E honrar esse nome. Nesse templo. Porque muitas bênçãos foram feitas. E vividas nesse lugar. No ano todo. Você foi abençoado aqui em algum momento? A palavra de Deus chegou até o teu coração. Você cresceu. Tomou decisões. Nós vamos louvar a Deus em família. Com paz. Com gratidão. E partilhando juntos. Com esse espírito. Nós vamos louvar a Deus. Lembrando do sacrifício de Cristo. E eu peço que a tua mente. Teu coração. Seja voltado para Ele. Somente Ele hoje. Que esse nome maravilhoso. Que essa paz maravilhosa. Invada teu coração. E se lembra. Todos. São convidados à mesa. Deixa eu repetir essa palavra aqui. Todos. São convidados a essa salvação. Todos. Que não haja nenhuma separação do teu coração com o de Deus. Nesse momento aqui. E que você faça planos e compromissos de consciência. Para um ano novo ao lado de Jesus. E somente de Jesus. Como Senhor. E como Salvador da sua vida. Hoje é dia de reconhecer isso. Vamos fazer isso juntos? Vamos louvar a Jesus? Ore a Deus. Conecte seu coração. Cante conosco. E vamos preparar nossa alma para participar dessa ceia juntos. Deus te abençoe. Com malfeitores morreu. Por minha culpa Jesus a vida deu. Foi quebrantado. Grande dor sofreu. O meu pecado Ele recebeu. Foi meu pecado que Ele carregou. Foi esmagado por querer amar. E tudo isso foi meu lugar. Se entregou por mim. Morreu pra me salvar. Da cruz Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só pra me salvar. Amor assim jamais existirá. Amor assim jamais existirá. O meu lugar. O meu lugar... O meu lugar... Com malfeitores morreu. Por minha culpa, Jesus a vida deu Foi quebrado, grande dor sofreu O meu pecado, Ele recebeu Sem ter vontade, chorou Foi meu pecado, Ele carregou Foi esmagado, por querer amar E tudo isso, foi meu lugar Se entregou por mim Morreu pra me salvar Da cruz, Jesus tomou o meu lugar Amor assim jamais existirá Se entregar só pra me salvar Como foi Jesus Cordeiro de Deus, Senhor da cruz Eternamente rei Amor assim jamais existirá 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 Livro de João, capítulo 15 A partir do verso 13 Diz assim Ninguém tem maior amor Ninguém tem maior amor do que este De dar alguém A própria vida em favor Amor assim jamais existirá Amor assim jamais existirá Verso 15 ele completa Já não vos chamo servos Porque o servo não sabe o que faz O seu Senhor Mas tenho vos chamado Amigos Porque tudo quanto ouvi de meu Pai Vos tenho dado a conhecer A cerimônia da Santa Ceia A cerimônia da Santa Ceia Talvez ela seja uma das mais reflexivas E profundas Que a gente tem Na nosso cristianismo Na nossa comunhão com Deus Porque a ceia Ela nos leva a refletir De novo No sacrifício de Jesus Com tamanha profundidade A ponto de ter símbolos Que a gente internaliza Essa aceitação de Cristo Porque quando eu participo Do pão Que simboliza o corpo de Jesus Ou do suco Que simboliza o sangue de Jesus Simbolicamente Eu estou Abraçando tudo isso Eu estou tomando Para mim tudo isso Eu estou relembrando Tudo que isso significou Por isso A Santa Ceia Sempre é um momento Para nós refletirmos Profundamente No nosso relacionamento com Deus Agora é importante enfatizar Que o momento de reflexão Da ceia Não é para você fazer Uma revisão dos pecados Que você cometeu até aqui Para perceber Que você é indigno De participar Do sacrifício de Cristo Todos nós somos indignos A reflexão Que nós fazemos na ceia Não é em nós mesmos Mas é no sacrifício de Jesus Por isso eu te convido Hoje A nessa ceia Que está começando agora A não ficar relembrando Os pecados Que você cometeu Mas para que você possa Eu te convido A ter a convicção E a paz De ser perdoado Por Cristo Porque a ceia Como o pastor Felipe Falou Ela nos remete A graça Por isso Assim como a graça E a cruz de Jesus A ceia está disponível Para todos Todos são convidados A participar Todos estão aptos A participar Porque na verdade Na verdade Nenhum de nós merece Mas Cristo merece E é nos méritos dele Que nós podemos participar Do sacrifício também E eu quero te convidar então A nesse momento Fazer uma oração Para que a gente possa Abrir o nosso espírito E nosso coração Para que a gente possa Se limpar dos nossos erros E aquilo que nos incomoda Para que a gente possa Estar completamente apto A receber Jesus Na nossa vida Nesse momento Você ora comigo? Senhor Jesus Nós estamos aqui Mais uma vez Realizando Uma cerimônia Que o Senhor nos ensinou Porque o Senhor nos disse Que toda vez Que nós participássemos Desse pão E desse suco Nós poderíamos relembrar Daquilo que o Senhor Estava prestes a fazer por nós Essa cerimônia Nos remete Ao momento mais importante Da nossa história Quando nós nem ainda existíamos O Senhor mudou O rumo da nossa história Por isso Por favor Senhor Que nesse momento Nosso coração Possa ser completamente Limpo Para podermos receber O Senhor Em nossa vida Meu Deus Perdoa os nossos pecados Por favor Nos ajuda a experimentar O teu perdão E a tua graça Nesse momento A reconciliação Contigo Senhor 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 meu Deus Se nós temos Falhas com alguém Se existem pessoas Que nós carregamos Mágoas Ou rancor Nesse momento Tira também Do nosso coração Porque desde o lava-pés Onde nós demonstramos A humildade Para participarmos Do seu sacrifício Nós precisamos entender Que precisamos estar Completamente esvaziados Para que o Senhor Nos preenche Então por favor Tira da nossa mente As preocupações A correria De fim de ano Tira de nossa mente Um atrito Com alguém Ou a culpa Do nosso próprio eu Que apenas o Senhor E o teu sacrifício Posso estar No nosso coração A partir de agora Em nome de Jesus Nós oramos Amém Porque eu recebi Do Senhor O que também Vos entreguei Que o Senhor Jesus Na noite Que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças O partiu E disse Isso é o meu corpo Que é dado por vós Fazer isso Em memória de mim Convido a todos Nesse momento A se ajoelhar Para que nós Possamos falar com Deus E agradecer Este símbolo Grandioso Deus Louvado seja o teu nome Pelo plano Da redenção Senhor Porque mesmo Imerecedores Mesmo desconhecendo Tamanha a distância Que temos de ti Ainda assim O Senhor nos amou Primeiro Nós Pedimos a tua bênção Sobre este símbolo Do pão Que simboliza O corpo de Cristo Moído na cruz Por cada um Por cada um de nós Pai Que este sacrifício Traga para nós Paz Que esta memória Traga para nós Alegria no coração Porque sabemos Que A vida eterna É um presente Disponível A todo aquele Que crê Que nós Que nós Possamos afirmar Aqui ao participarmos Nós Cremos em Cristo Jesus Senhor Nós Nesta igreja Cremos No sacrifício De Cristo E pedimos Para que Neste momento A tua graça E a tua misericórdia Nos alcance Através Destes símbolos Onde participaremos Do teu corpo Juntos Como família espiritual Pai Que haja Como Davi Sempre pedia E como sempre Te peço A alegria Da salvação No nosso coração Em nome de Jesus Amém Senhor Convido Convido Neste momento A todos aqueles Que desejam Participar Desse símbolo Dessa cerimônia De aceitação De abraço Da graça De Cristo Que possam Se colocar De pé Neste momento Os diáconos Vão distribuir Os pães Como símbolo Do corpo de Jesus Assim que você Pegar o seu Você pode Se assentar E aguardar Para que possamos Participar todos juntos Desse símbolo Tudo bem? Se coloca de pé Ao passar Jesus A porta do pátio De Pilatos A cruz Preparada Para Barrabás Foi lhe deposta Nos feridos E sangrentos Ombros Dois companheiros De Barrabás Deviam sofrer A morte Ao mesmo tempo Que Jesus E sobre eles Também foi posta a cruz Mas a carga Do Salvador Era demasiado Pesada Para o estado De fraqueza E sofrimento Em que se achava Porque desde A ceia pascual Com os discípulos Não tomara ele Nenhum alimento Nem bebera Angustiara-se No jardim Do Getsemane Em conflito Com as forças satânicas Suportara A agonia Da traição E vira Os discípulos Abandonarem-no E fugir Fora levado A Anás Depois a Caifás E em seguida Pilatos De Pilatos Fora mandado Para Herodes E reenviado A Pilatos De um insulto Para outro De uma Outra zombaria Duas vezes Torturado Por açoites Toda aquela noite Fora uma sucessão De cenas De molde A provar Até ao máximo Uma alma De homem Mas Cristo Não fracassara Não proferir A palavra Alguma Que não visasse A glória De Deus E através De toda Farsa De julgamento Portara-se Com firmeza E dignidade Mas quando Após ser açoitado Pela segunda vez A cruz Lhe foi posta Sobre os ombros A natureza Humana Não mais Podia suportar E ele caiu Desmaiado Sob o fardo A multidão Que seguiu O salvador Viu seus fracos Vacilantes passos Mas não manifestou Compaixão Insultaram-no Injuriaram-no Por não poder Conduzir a pesada Cruz E de novo Ele foi posto Em cima o fardo E outra vez Caiu Desmaiado Por terra Pelo madeiro verde Jesus se representava O inocente Redentor Deus permitiu Que sua ira Contra a transgressão Caísse sobre Seu filho amado Devia ser crucificado Pelo pecado Dos homens Desmaiado Desmaiado Criado A transgressão Amém. Convido a todos agora que possamos em profunda oração e reflexão no sacrifício de Cristo, no Seu corpo na cruz, possamos participar desse símbolo, como família, como comunidade, buscando esse Jesus em nossa vida também. Amém. Amém. Da mesma forma, depois da ceia, Ele tomou o cálice e disse. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos nos ajoelhar para essa oração pelo sangue de Jesus. Poderoso Deus, talvez na nossa existência, aqui na terra, não exista momento mais santo do que este, Senhor. Não exista, talvez, momento em que sentimos que a nossa alma se aproxima mais da Sua, Senhor. E ao celebrarmos o derramamento do sangue de Jesus Cristo, a nossa mente está voltada para o fato de que Tu mesmo, Senhor, permitiste o Teu mutilamento para que o Teu sangue vertesse em nosso favor, Senhor. Não há agradecimento maior, porque através disso, Senhor, nós podemos receber a Tua salvação. Ao lermos na Tua Palavra, sabemos que aquela oportunidade, na véspera do Seu sofrimento, foi a última aqui na terra, Senhor. Mas nós também entendemos que um dia celebraremos uma ceia contigo, Senhor. Naquele dia, Senhor, ah, Senhor, naquele dia, nós sabemos que será uma ceia de celebração por uma vida eterna ao Teu lado. Obrigado, Senhor, pelo Teu sangue, em Teu santo nome, te pedimos e agradecemos. Amém. Da mesma maneira, todos aqueles que participaram do pão, convido a mais uma vez ficar de pé. Conforme você receber o seu cálice do suco de uva, você pode se assentar e aguardar para que participemos juntos. Coloque-se de pé. Chegando ao lugar da execução, Os presos foram ligados ao instrumento da tortura. Os dois ladrões lutaram as mãos dos que os puseram na cruz. Jesus, porém, nenhuma resistência opôs. A mãe de Jesus, apoiada por João, discípulo amado, seguira seu filho ao Calvário, vira-o desmaiar sob o peso do madeiro e anelara, suster com a mão aquela cabeça ferida, banhar aquela fronte que um dia se reclinara no ceio. Não lhe era, no entanto, concedido esse triste privilégio. O Salvador não murmurou nem uma queixa sequer. O rosto permaneceu-lhe calmo e sereno. Mas grandes gotas de suor borbulhavam-lhe na fronte. Nenhuma mão piedosa a enxugar-lhe do rosto o suor da morte, nem palavras de simpatia e inabalável fidelidade para lhe confortar o coração humano. Enquanto os soldados executavam a terrível obra, Jesus orava pelos inimigos. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O seu pensamento passou da dor própria ao pecado dos que o perseguiam e a terrível retribuição que lhes caberia. Nenhuma maldição invocou sobre os soldados que o estavam tratando tão rudimente. Nenhuma vingança pediu contra os sacerdotes e príncipes que contemplavam com maligna satisfação o cumprimento do seu desígnio. Cristo se apiedou deles em sua ignorância e culpa. Só exalou uma súplica por seu perdão, porque não sabe o que faz. Aquela oração de Cristo por seus inimigos abrangia o mundo inteiro. Envolvia todo o pecador que já vivera ou viria ainda a viver, desde o começo do mundo até o fim dos séculos. Pesa sobre todos a culpa de crucificar o Filho de Deus. Mas também é a todos, gratuitamente oferecido o perdão. Quem quiser, quem quiser, pode ter paz com Deus e herdar a vida eterna. O que você quer, quem quiser, pode ter paz com Deus e herdar a vida. O que você quer, quem quiser, pode ter paz com Deus e herdar a vida. Amém. Amém. Convido a todos para que juntos, em família e em comunidade, participemos do símbolo do sangue de Jesus. Amém. 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 Livro de Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, preste atenção no que diz a Bíblia, diz assim, Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome. O nome que está acima de todo nome. A cerimônia da Santa Ceia, nós fazemos poucas vezes, esporádicas vezes. Esse ano talvez nós tivemos duas ou três vezes a cerimônia, mas quem dera nós tivéssemos a prática de refletir no sacrifício de Cristo todos os dias. Quem dera nós gastássemos tempo ou investíssemos tempo do nosso dia, simplesmente lembrando as cenas do Calvário e o que significou Jesus estar naquela cruz. Quem dera a gente lembrasse todos os dias, que era para a gente estar lá. E antes que você nascesse, Cristo já mudou sua história. Quem dera a gente se emocionasse com o sacrifício de Jesus todos os dias. Quem dera a gente se arrepiasse com Deus, que sai do seu trono e se faz um de nós para morrer por mim. Por mim, quem sou eu? Quem dera a gente refletisse nisso mais vezes. O ano está terminando. Talvez não existe melhor maneira da gente terminar um ano eclesiástico, do que refazendo os nossos votos com Cristo. Relembrando de tudo que Ele fez por nós. Porque a Santa Ceia, ela sempre marca um recomeço. Uma nova jornada com Cristo. De diariamente, buscar o seu sacrifício e abraçar esse símbolo na nossa vida. Esse texto ressalta ainda que Jesus não só veio e deu a vida no nosso lugar. Mas esse texto ainda ressalta o fato de que Jesus ao vir tomar o nosso lugar, Ele se esvaziou de tudo que Ele era. Jesus deixou de lado quem Ele era. Jesus deixou de lado o poder de ser o Filho de Deus. Jesus deixou de lado o nome de ser o Deus da segunda pessoa da trindade. Ele deixou isso de lado. Ele se humilhou. Se fez um de nós. Se fez servo. Se esvaziou. Só que o texto termina dizendo que o Pai Quando Jesus se esvaziou, o Pai o preencheu. O Pai o preencheu. Ele deu um nome maior do que todos os nomes. O nome poderoso que a gente canta até hoje. O nome que faz a tempestade parar. O nome que faz o demônio correr. O nome que cura pessoas. O nome que ressuscita o morto. Esse nome Jesus recebeu. Porque Ele se esvaziou. Para ser enchido pelo Pai. Se Cristo que é Cristo se esvaziou. Quanto mais nós precisamos nos esvaziar diariamente. De quem nós somos. Para sermos preenchidos por Deus. Quanto mais nós precisamos esvaziar o nosso coração. Daquilo que nós achamos ser o melhor. Do nosso orgulho. E até mesmo de faltas que cometeram com a gente. Que a gente acha. Que são dignas da nossa. Indignação. A gente precisa se esvaziar de Deus. O ano de 2017 foi um ano difícil. Foi um ano intenso. Melhor dizendo. Intenso para essa igreja crescendo em discipulado. Intenso na sua vida. Porque o país está em crise. Foi um ano intenso. Mas o que eu te pergunto. Nesse fim de ano. Nessa última atividade especial. Nessa reconsagração. Eu não te pergunto. Se você conseguiu solucionar o problema do seu emprego. Ou se você. Participou das programações dessa igreja. O que eu te pergunto é. Você conseguiu terminar de 2017. Vazio de você mesmo. E cheio de Deus. Será que a gente pode sair desse lugar hoje? Vazio de quem nós somos. Preenchidos pelo nome de Deus. Com o coração completo. Desse nome poderoso. Queria te convidar a terminar cantando. Terminar essa ceia. Com uma oração cantada. Como a gente costuma dizer. É quase que um jargão. Mas talvez para esse momento se aplique muito bem. Porque nós vamos cantar desse nome. Esse nome que é poderoso. Esse nome que é maravilhoso. Esse nome que é lindo. O nome de Jesus. Você canta comigo? No princípio era o verbo. Um com Deus o Altíssimo. Tua glória antes escondida. Em Jesus se revelou. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus. Meu Deus. O nome de Jesus. Meu Deus. O nome de Jesus. E o nome de Jesus. O nome de Jesus. Nada vai nos separar Ó quão maravilhoso é Ó quão maravilhoso é No nome de Jesus meu Deus Ó quão maravilhoso é Maior que tudo ele é Ó quão maravilhoso é O nome Cristo Ó quão maravilhoso é O nome Cristo Amor te ensina O céu rasgado A Tua paz e a glória está O céu te adora Te ama a Tua glória Ressuscitou Todo nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus meu Deus Poderoso esse nome é Maior que tudo ele é Poderoso esse nome é O nome Cristo Tu és invencível Inigualável Onde prazer me dará Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo Tu é o reino O nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus meu rei Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus meu rei Poderoso esse nome é O nome Cristo Ó quão lindo esse nome é O nome Cristo Ó quão maravilhoso é O nome Cristo Senhor Tu és invencível Inigualável Senhor Acima de todo O nome o Senhor está Que nome poderoso Meu Deus Quão maravilhoso O teu nome é Quão lindo o teu nome é A única coisa Que nós pedimos Senhor Depois de uma ceia É que o Senhor Apague o nosso nome Escreva o teu nome Esse nome No nosso coração Nos esvazia de nós mesmos Tira tudo Que toma o teu lugar No teu coração Porque quanto menos de nós Estiver aqui dentro Mais o Senhor vai estar Por isso preenche Preenche a nossa vida Com o teu poderoso nome E que o teu nome Seja o nosso guia Em 2017 Em 2018 Em todos os dias Em todos os momentos Até o teu dia Até o Senhor voltar Nos preenche Senhor Nós oramos Em nome Desse nome Amém Abençoa quem está Do teu lado Abraça quem está Do seu lado Vamos sair cantando de novo O refrão É invencível Inigualável Pois que pra sempre Reitará Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo O nome está Poderoso este nome é Poderoso este nome é O nome de Jesus Poderoso este nome é Maior que tudo ele é Poderoso este nome é O nome de Jesus És invencível Inigualável Hoje pra sempre Reinará Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo O nome está Poderoso este nome é Poderoso este nome é O nome de Jesus Teu Poderoso este nome é Maior que tudo ele é Poderoso este nome é O nome de Jesus Poderoso este nome é Poderoso este nome é Pelo Pelaoso esteve Tu Padreoso este nome é Investe Estado Conile Poderoso este nome é Se inscreva no canal Se inscreva no canal